Dia de decisão é assim. Amigão quase lotado para a grande final do Campeonato Paraibano entre 13 e Souza. 14 títulos estavam sendo colocados em campo. 13 do Galo e 1 do Dinossauro. Sendo assim, o objeto mais desejado do dia estava ali, no meio do gramado do Amigão. Foram quase 4 meses de disputas. Oito times em busca do título do Campeonato Paraibano de 2009. Na reta final, apenas dois restaram. De um lado, o Souza, o campeão do primeiro turno. Do outro, o 13, o campeão do segundo turno. Este será o oitavo encontro entre as duas equipes só em 2009. A equipe sertaneja leva vantagem. São quatro vitórias contra duas do 13. Só que quem leva vantagem na decisão é a equipe de Campina Grande. Basta mais um empate para o 13 levar a taça da competição. O 13 jogava pelo empate, pois havia conquistado mais pontos durante todo o campeonato. Apesar do clima frio em Campina Grande, os torcedores já se aqueciam nas arquibancadas do Amigão. O primeiro a entrar em campo é o Souza, debaixo de uma grande vaia da torcida alvinegra. Muita festa quando o 13 pisa no gramado. Faltando poucos minutos para o início do jogo, os jogadores das duas equipes mostravam confiança em sair do estádio com a taça. A gente espera, né? Eu acho que é um jogo final, mais uma decisão. A gente vai respeitar, como sempre respeitamos, a equipe do Souza. Mas a gente está tendo essa oportunidade de decidir na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Cheguei a arrepiar quando eu entrei ali, nunca mais tinha visto isso, né? É muito bom conseguir jogar a final, apesar de ser a casa do adversário, a torcida toda contra a nossa equipe, mas é sempre gostoso. Nós esperamos hoje conquistar o nosso objetivo, que é o título. E quando a bola rola, é o 13 quem toma a iniciativa. Joãozinho cobra falta na área, mas o goleiro Ricardo coloca a bola para escanteio. O Souza dá a resposta. Camilo cruza rasteiro e a bola passa por toda a defesa do 13. Só que aos quatro minutos, o 13 abre o placar. Cleo deixa Nonato à vontade para fazer 1x0 para o Galo. Chute certeiro no canto direito de Ricardo. Festa da torcida alvinegra. Miltinho cobra falta para o Souza. Edmundo faz o gol, mas já era marcado o impedimento no lance. Aos 19 minutos, Cleo dispara com a bola. Bate forte de perna esquerda e Ricardo faz boa defesa. O técnico Reginaldo Souza não estava nada satisfeito com o time e coloca mais um atacante em campo. Aos 24 minutos, Alex entra em lugar de Juninho. E logo no primeiro ataque, Alex vai na linha de fundo, cruza na área e por pouco não sai o gol de empate do Souza. O dinossauro melhora, lançamento para Edmundo, ele toca para o meio da área e a zaga do 13 é quem fica com a bola. Neste lance, o árbitro Antônio Bellino deixa Manu sentado no chão, bela trombada. O Souza continua em cima, cobrança de escanteio, bate e rebate na área do 13 e Yarley chuta mal. As duas equipes voltam com modificações no segundo tempo. Bileu entra no Souza e Tony reforça a equipe do 13. Galo no ataque. Cruzamento na área, a zaga do Souza afasta e Jaime solta a bomba de longe. A bola passa à esquerda do gol de Ricardo. Agora Jaime tenta de falta, mas cobra mal. A marcação de André Lima e Manu estava cerrada. Aos 15 minutos, Cleo arrisca de fora da área, dando susto na defesa ao Viverde. Nino dá a resposta para o Souza. Ele desce pela direita, bate cruzado e Rodrigues faz a defesa. Mas aos 19 minutos, não tem jeito. Edmundo recebe o lançamento, escolhe o canto e empata o jogo para a festa da pequena torcida do Souza. Um a um no amigão. Edmundo queria mais. Ele bate pela esquerda e Rodrigues não deixa passar. O Galo tenta voltar ao jogo. Cleo chuta rasteiro e Ricardo, bem colocado, segura firme. O 13 desce rápido para o ataque. A bola é tocada para a Geoge, mas Ricardo fecha bem o ângulo. Falta para o Souza. Miltinho lança na área e o zagueiro Kleber é quem cabeceia com perigo. Só que o castigo trezeano veio aos 41 minutos. Nino cruza pela direita e Edmundo sempre ele de cabeça vira o placar. Delírio da torcida sertaneja em pleno amigão. Este foi o 18º gol de Edmundo no campeonato paraibano. Artilheiro absoluto. Souza 2 a 1. O 13 parte desesperado em busca do empate. Tony tenta de cabeça, mas não acerta o gol. E aos 49 minutos, o árbitro Antônio Umbelino dá ponto final no jogo. Festa ao viver de no amigão, segundo o título da história do Souza, que dá a volta olímpica com a taça. A tranquilidade que tivemos hoje aí, até porque saímos no intervalo, um placar de 1 a 0 para o 13, mas mesmo assim não baixamos a cabeça. O professor conversou conosco e nos incentivou. Nós mesmos jogadores conversamos e falamos que tinha qualidade, tinha capacidade de conseguir este título aqui. E foi o que a gente fizemos. Graças a Deus, mais uma vez, a gente mostrou a qualidade do time do Souza. O Edmundo, atacante que já vinha sendo o artilheiro do campeonato, a gente sabia das qualidades deles. Tivemos outros jogos com ele que ele não tinha marcado e infelizmente nesse jogo ele teve algumas oportunidades e soube aproveitá-lo pela qualidade que tem. Foi lamentável. Primeiramente, pedir desculpa ao torcedor que veio e fez a parte dele. Encher, agradecer a eles também, eu particularmente, só tenho que agradecer a eles. E com relação ao jogo, nosso time, numa final de campeonato, a gente não pode ter esse tipo de vacilo. Para o 13 só resta mesmo lamentar e assistir de camarote o Souza na Série D do Campeonato Brasileiro. Nós somos do Souza Esporte Clube, nós somos o eterno campeão. Nós somos do Souza Esporte Clube, somos dinossauros do sertão.